Fala, fala galerinha! E aí, eu sou a Sol. Eu sou o Alberto. E esse é mais um Elefante Literário com as leituras de dezembro. Indo direto ao assunto, eu não li tanto quanto eu queria, mas ainda assim li quatro livros, então... Apesar de não ter conseguido bater minha meta do ano, foi quase. Mas a minha primeira leitura foi Fake, um livro nacional de Filipe Barenko, que Norby também leu, durante o mês de dezembro. E é uma leitura bem fluida, né? É, boa. Uma história bem legal. Bem legal. Bom, o livro então conta a história de Theo, que tem seus 19 anos e sofre com aquelas indecisões por ser homossexual. E fica naqueles dilemas, até que ele conhece Davi. E juntos, eles vão passar por algumas coisas que são meio assim, que fazem a gente questionar um pouco as pessoas que se aproveitam de outras em detrimento de certos assuntos e acontecimentos. Em detrimento, viu? Eu tô boca nas palavras. Então, o livro é bem levinho, tranquilo, super bacana. E que eu tô lá no assunto meio ainda... Pouco abordado. É, é um tabu que ainda é pouco abordado, mas aos poucos a galera tá escrevendo sobre o que é muito bom. E de uma maneira bem simples, de uma maneira bem acessível. Sim. O segundo livro foi A Garota Que Você Deixou Para Trás, de Jojo Moyes. E é o segundo livro que eu leio dela. Gostei bastante. É uma história não linear. Então se passa aí em duas narrativas, tempos diferentes. Eu gostei bastante. E mais uma vez, eu não vou saber falar sobre o que se trata. É alguma coisa relacionada à guerra. A guerra tem uma história de um quadro que nos anos, agora, sei lá, século XXI, o quadro tá na casa de uma menina que ganha um presente em casamento. E ela não sabe, mas o quadro vale uma fortuna e a família do rapaz que pintou tá querendo de volta. E começa aí uma brincha judicial. Enfim, é muito legal. Justamente por essa troca de tempo. A narrativa dela é super leve. E eu recomendo, inclusive. No mês de dezembro, eu li mais livros do que eu li em novembro, que foram apenas dois. Li cinco livros, voltando ao ritmo, que provavelmente não sei se vai, né? Vamos tentar continuar. Outro livro que eu li em dezembro, então, foi Eleanor e Park. Essa história bonitinha, fofinha, até certo ponto. De Eleanor e Park. Que são bem opostas, mas acabam se apaixonando e se envolvendo com algumas coisas em comum. Que envolvem o universo geek, né? De músicas alternativas e tudo mais, rock. Ele é até um determinado momento, porque o plot twist desse livro é... Assim, pelo menos pra mim, foi bem inesperado. É uma coisa que faz você ficar de cara, assim, impressionado. Ficou bem não, né, amigo? Não fiquei. Tô até agora refletindo sobre. Não entrou na minha lista de melhores do ano por pouco. Porque foram apenas cinco, na verdade. Mas com certeza foi um dos melhores livros que eu li em 2015. E eu recomendo muito. Em dezembro, eu também li o famigerado Trono de Vidro, que tem resenha aqui no canal. Então, se você quer saber um pouco mais, clica aqui no card, que vai ter uma informação bem recheada para você. Uma informação recheada. Quem tá acompanhando a gente já sabe que uma das minhas leituras foi Pequena Abelha. Um dos melhores livros do ano pra mim. Eu pretendo ainda fazer uma resenha sobre esse livro, porque vale a pena. Bastante. Ele é contado por uma refugiada africana, como eu já falei. É muito bom. Eu só vou me resumir a isso, porque eu já falei sobre ele. E você também pode ver no card. Recomendado, galera. Sério. Em dezembro, eu também li a Revolução de Maradaya. Pra quem não conhece, é o segundo livro da trilogia Maradaya. E eu tenho medo de falar sobre ele, se faltar spoiler. Então eu trouxe pra vocês a Desconstrução de Maradaya, que é o primeiro livro dessa série. Conta a história desta jovem, Maradaya, após sofrer algum acidente. E algumas pessoas morrerem devido a algumas coisas misteriosas. E a partir daí, ela começa a ter algumas alucinações, visões. E alguma coisa estranha que começam a acontecer. E ela vai procurar saber o que é que tá acontecendo com ela. Com a ajuda de Noah, o menino estranho também. Que tem alguns mistérios. Que estuda na mesma escola que ela. É um livro muito recomendado. É um YA. Bem legal. E eu não vejo a hora de terminar todos. Entrando na minha fase de desapego, que eu já comentei aqui. O último livro que eu li foi A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo. Eu gostei muito da ideia do livro, desde que eu vi que ele ia lançar. E aí, eu estava aqui na casa enorme e tal. Então, eu peguei a emprestada do irmão dele. Pra ver se me ajudava, né? Nessa fase de desapego. Ajudou, inclusive. Já fez minha última faxina de 2015. Já foi baseada nesse livro. Não foi 100% sucedida ainda. Mas, pelo menos, eu já aprendi como é que faz. Baixando coisa já mudou. Já desapeguei aí de várias coisas. Então, eu também recomendo pra quem... Acho que me ajudou bastante, porque é final de ano, né? Final de ano, a pessoa sempre quer jogar as coisas fora. É enorme. É, aquela coisa. Então, foi muito, muito bom pra ler nessa época, especificamente. E eu também recomendo. Claro que é só mais um método de arrumação e tudo mais. Não é obrigado a seguir as coisas arriscando em nada. Mas, vale a leitura. Pelo menos, conhecer, né? Tipo, dar uma chance e tal. Achei muito, muito válida. Foi uma boa última leitura do ano. Sim, não tô precisando, inclusive. Porque se vocês olharem pra essa cama aqui, tá só bagunça. Só lixo. Só lixo, saudades. Mesmo no card aqui, o vídeo. Dê uma palavra. É muito legal. A última leitura que eu vou mostrar e que eu fiz em dezembro foi A Ilha. Certamente, este foi o melhor livro que eu li em 2015. Não ouvi muitas pessoas comentarem sobre esse livro até hoje. Mas é um livro fantástico, que com certeza vai ter resenha no canal. Em breve, eu fiz várias marcações, porque ele merece. E conta a história da família Petrachis, ao longo de várias gerações, que viveram na aldeia de Placa, em Creta, na Grécia. E lá, eles conseguem ver a ilha de Spinalonga, que serviu como uma colônia de leprosos, refugiados, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro super emocionante. Eu acabei de me arrepiar falando sobre. Que vale muito a pena ser lido. Foi uma recomendação de um inscrito aqui no canal, Rodrigo. Depois de ele falar muito, que eu percebi que estava muito tempo na minha instante, eu li. Valeu muito a pena. Valeu, Rodrigo! Valeu! Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros lidos de dezembro. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Não dá um tempo pra cá. Pra cá não, pra lá, no caso. Porque eu já lio. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo. Dêem o que você achou, se você está interessado em ler algum desses livros também, pra ver, né? Pra gente interagir, dar uma conversadinha. Se quiser resenha também, é o que a gente comenta em algum, assim, mais especificamente. Por exemplo, eu quero falar de Pequena Abelha, eu quero falar de Ailha. Mas aí, se vocês quiserem, vocês também façam pedidos aqui, que a gente já organiza e já fala um pouquinho mais sobre cada um. O que a gente achou, mais detalhado. Se você ainda não deu, dê o joinha aqui embaixo. Siga a gente em todas as redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar os nossos vídeos. Valeu! Valeu! A evolução... Vai, irmão, você... Uau! Uau! Ixi! Ixi!